Mensagem de Sua Excelência ao Presidente da República. Saúdo muito calorosamente à Associação Caringana por esta oportuna iniciativa de promover um jantar de homenagem ao Dr. António de Almeida Santos. Trata-se de um ato de justiça, feito à memória de um homem justo e de um homem de justiça. Trata-se, de igual modo, de um gesto que se inscreve, de forma particularmente feliz, na missão estatutária da Associação Caringana, visando o aprofundamento dos laços de amizade e de fraternidade entre dois países irmãos, Portugal e Moçambique. Para os que, como eu, e estou certo, muitos dos presentes nesta homenagem, tiveram o privilégio de conhecer pessoalmente o Dr. António de Almeida Santos, não é fácil falar desta personalidade e impar do nosso tempo a quem Portugal tanto deve. Jurista de exceção, dos juristas mais notáveis que conheci, de sólida formação Coimbran, Almeida Santos foi um dos grandes artífices da transição para a democracia em Portugal após a Revolução de 1974. Antes disso, distinguira-se na então Lourenço Marques, atual Maputo, como um advogado de invulgar talento, sobretudo como um caosídico e homem de cultura que se bateu corajosamente pela causa da liberdade. As suas Quase Memórias, que deu à estampa em 2006, são mais eloquentes do que qualquer testemunho dado por terceiros. Entre a vasta produção bibliográfica de Almeida Santos, autor de mais de uma vintena de títulos, Quase Memórias é um livro que se destaca, pelo que nele irradia de amor à terra moçambicana e ao seu povo, bem como pelo seu indomável apreço pelos valores da liberdade e da democracia. Os que o conheceram, como disse, tiveram o privilégio raro de privar de perto com alguém que, à elegância do verbo, sempre associou admiráveis dotes de convivialidade e afabilidade, seja para com os seus camaradas do Partido Socialista, de que foi presidente, seja para com os seus adversários políticos, que nunca tratou como inimigos, mas como interlocutores de ideias diferentes das suas, mas nem por isso merecedores de menor respeito e consideração pessoal. Não por acaso, muitos chamaram-lhe príncipe da democracia portuguesa. Almeida Santos foi-o, sem dúvida. Foi um príncipe que sabia respeitar e tratar com elevação e cortesia mesmo os que não tinham os seus dons de inteligência ou as capacidades de, como ninguém, redigir um diploma legal ou um texto brilhante na forma e prémio de conteúdo. Almeida Santos foi também um príncipe no modo como lidou com aqueles que, por vezes recorrendo à calúnia e à difamação, procuraram menorizar ou denegrir o seu papel insubstituível na edificação do sistema jurídico do nosso atual Estado de Direito. E foi um príncipe também pela forma desprendida como soube estar na vida política, conhecendo o sabor doce das grandes vitórias, mas também a amargura das derrotas ocasionais. Nos muitos triunfos que teve na vida, nunca se lhe observou uma réstia de soberba. Nos raros desaires que conheceu, jamais se lhe ouviu uma palavra de ressentimento. Encarava a vida como um traço do destino, não como um fardo, mas como um fado. O fado que, fiel às tradições da Luz Atenas, cultivou com desvelo e talento. Era, em suma, um humanista. Humanista no sentido renascentista da palavra, em tudo o que essa palavra implica de curiosidade pelo mundo e por tudo quanto o rodeia. Humanista pela vastidão da sua cultura, sobretudo da sua cultura literária, que verteu em textos e livros que permanecem na nossa memória e que bem poderiam servir de lição ou manual de instruções a quem se queira aventurar nos campos da escrita política. Mas António de Almeida Santos foi, acima de tudo, um humanista no que isso exige de permanente atenção aos outros, de culto da amizade e da convivialidade, de fidelidade às suas raízes telúricas, do interior da beira, projetadas sobre Moçambique, sua pátria adotiva e afetiva. Logo na abertura de Quase Memórias, Almeida Santos aborda frontalmente o tema do colonialismo. Esse é, aliás, o título do primeiro capítulo desta obra preciosa, composta por dois volumes recheados de episódios, cujo conhecimento é essencial para compreender o século XX português e, em particular, as dificílimas opções que tiveram de ser feitas no imediato pós-25 de abril. A condenação do colonialismo era natural, dir-se-ia quase espontânea, numa personalidade com o perfil humanista de Almeida Santos. A repulsa pela opressão colonial adensar-se-ia em Moçambique, ao conhecer de perto os dramas das gentes daquele país imenso. Mas nem por isso o doutor Almeida Santos perdeu o sentido da Portugalidade, que sempre caracterizou a sua trajetória de vida, uma existência preenchida e vivida intensamente. No fundo, António de Almeida Santos concretizou, na sua pessoa e na sua biografia, os propósitos que a Associação Caringana visa alcançar, através do esforço empenhado de todos os seus membros. Eis um motivo adicional para felicitar a direção e os demais órgãos sociais da Associação Caringana, por esta noite, no mais apropriado dos lugares, o restaurante Zambeze, homenagear a figura insigne de António de Almeida Santos e honrar a sua inesquecível memória, que para sempre perdurará nos nossos corações. Marcelo Rebelo de Sousa, 14 de março de 2017